Estou aqui na Estadopalanque, mais uma obra do prefeito Ricardo Nunes Execução e Obras de Pavimentação de Serviços Complementares Rua de Terra Lote 5, tá aí ó, a via tá prontinha e deixamos nossa marca aqui ó VPR, visão, planejamento, resultados Esse vídeo eu tô fazendo por causa do Boulos Devolva meu blog, Boulos, devolva, a sua equipe tirou o meu blog fora E ele tem a ver com o Riacho Machado, eu saio às ruas, faço vídeo e cada vídeo é um ofício Eu não falo de política, eu não tenho nada contra você também Devolva meu blog, depois que eu não devolver, eu vou tá enaltecendo o prefeito Ricardo Nunes E você, Estadão Comorador aqui, tenha consciência, depois de anos conseguiram essa obra Visão, planejamento, resultados